O maior drop do ano finalmente chegou, e você esperou por isso, mas você nunca imaginou isso. O desenho que você ama, o estilo, criado com um único propósito, te ajudar a fazer a coisa certa. O maior drop do ano finalmente chegou, e pode ser seu agora mesmo. Jermuk, acesse.